olá coleguinhas hoje é 7 de setembro de 2024 nós estamos aqui ó chegamos agora vem da outra roça aí chegamos aqui ó meio mundo de gado vem aqui para o pé do chiqueiro aqui é gado que fica na capinga gente aí vem aí vem para aqui por causa do sal que ele bota para criação escolhendo os coxos tudo e ficam aqui aprontando não sei de quem é esse gado e assim gente ó nosso sertão aí como é que está de de seca né mas nós temos por certo né aí aqui eu começo esse vídeo agradecendo a Deus por mais um dia por mais uma batalha pela gente está aqui obrigado senhor por tudo nas nossas vidas eu só tenho que te agradecer né por tudo por tu me dar força e o forro de vida para nós estar aqui nas batalhas né que tudo que é meu tudo que é a nossa está entregue na tua mão senhor e tu entra com providência e assim Adiel chegamos aqui ó aqui nós estamos na roça do mato que é na roça da minha filha essa roça aqui ela é solta ela não é cercada solta é solta e daqui a gente solta os bichos para capinga aí devia ser assim ó chega assim é meio mundo de gado que a gente coloca o sal para criação aí o gado vem ó e aí fica aqui também né aí agora eu vou ali para o chiqueiro para botar as cabras né e olha aí para vocês ter uma ideia como é que tá nosso sertão tá meio dia né meu véio tá ali ó tá muito quente na nossa região aqui ó quente 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 mesmo aí ó nossas cabinhas aqui missionário missionário francinaldo obrigada viu que jesus lhe abençoe continue aí assistindo meus vídeos compartilhando e compartilhando comentando ó velho lá com com mimizão dele fica para o outro lado lado dele é lindo gente mas sim esse bode olha lá onde vai tá ó dá na cintura do velho tá vendo aí ali ó ali é a lindeza do chiqueiro ó mansinho ó muito massa esse bode diz ele que ele botou o nome dele da flor do chiqueiro ó muito bonito ele é muito carinhoso mas também se ele tiver e aí dó que essa cabra aí de chucar ela não tá né pré não não deu uma olhada aí deu uma olhada deu uma olhada é a cabrita da cabra ureinha que pariu olha se ela não tá mamando preste atenção aqui coleguinhas aqui pariu uma cabra sozinha da do mato e tem outra ali que a gente tirou que tá querendo parir né aí a gente tirou que é do meu neto né manuel rodrigues coleguinha neire bila baía antônio raimundo alexandro no m8 leandro no riacho pequeno júnior no m4 adiel em são paulo obrigado adiel que jesus lhe abençoe você aí no seu trabalho que eu tô aqui no meu trabalho também adiel é um um inscrito no meu canal a gente conversa todo dia parece até que a gente já se conhece mas quem sabe um dia a gente se conheça é de verdade né muito bom obrigado gente a todos vocês é inscrito no meu canal antônio alves e 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 Pedro Paulo, José Manuel, Sertão Criador, Reginaldo de Araújo, Sérgio, Ivanildo, José Luiz. Oi? Tenha calma. Isso aqui daí eu não tô enxergando, mas não tá ainda não. Libero já. E assim, coleguinhas, coleguinha Fátima, coleguinha Neide em Petrolina. Coleguinha Aurí, em Rajada. E vamos que vamos. Socorro no N9. Estamos aqui, gente, nas nossas batalhas, né? José e M. Muito quente a nossa região, gente. Muito quente. Como é? Será de galeguinha esses carrotes? Deu uma olhada, se não tem alguma criação aí pra parir. Deu uma olhada, olha direitinho. Que às vezes você pensa que não tá pra parir, pare. Encerrou, gente. Encerrou a aparição da gente, das cabras da gente. Lá, só tem um ali, aqui na roça da Catinga, né? Mas na outra encerrou. Graças a Deus, terminou. Só perdi sol, cabrito, né? As cabras, tá tudo beleza. Salomão, dona mocinha. Salomão está gripado, estava meio adoentado. Salomão, como foi que você amanheceu hoje? Muito bom, gente. Os vídeos do coleguinha Salomão também. São ótimos. A gente aprende muito. Eu mesma aprendo muito com ele. E as dicas dele, né? Que a gente aqui, a gente vai aprendendo uns com os outros, vai conversando, trocando ideia, né? Eu gosto muito de trocar ideia, né? Tem o coleguinha Alírio também. A gente sempre está conversando. E assim, Alírio, aqui a seca tá castigando mesmo, aqui até com gosto mesmo, né? Não sei, só Deus pra ter misericórdia de nós aqui, de nosso sertão, porque a Catinga não tem mais nada, não. E bicho pra vender, pra você comprar outras coisas, não tá prestando pra vender, né? Porque minha criação é mais criação pra corte. Ela não é... mais não, é a criação de corte, a minha. Aí, quando é nessa época, aí não tem que prestar pra vender pra comprar comida pras outras, né? Aí fica mais complicado, né? Mas Deus já está no comando de tudo, Ele tudo pode e Ele tudo sabe, né? E aos poucos a gente vai chegando lá. E obrigado a todos vocês. Continuem aí assistindo meus vídeos, se inscrevendo no meu canal, comentando, compartilhando. E não esqueçam, gente, de mandar o joinha. Assista o vídeo até o final e manda o joinha. Mesmo que não assistam, eu acho que o vídeo, não sei, mandando o joinha é válido pra nós, né? Pra que o canal repasse meus vídeos para outras pessoas. Pra ver se eu consigo, Deus me abençoa pra eu conseguir alguma coisa, pra eu comprar as coisas delas, a assistência delas, né? Que eu batalho, graças a Deus, mas, meu velho, nós batalhamos muito. Nós corremos pra um lado, corremos pra outro. O que a gente pode fazer, a gente faz, o que está ao nosso alcance. Mas aí o que a gente não pode, né? Fazer o quê? Só entregar a Deus, né? Porque não tem como, né? O que está ao nosso alcance aqui, a gente faz. Eu não gosto de ver meus bichinhos passar fome. Eu sempre estou cuidando, sempre estou dando remédio, né? Eu estou comprando água, água pra casa, água pra roda. Nossa, é 220, uma pipa d'água. Maior sufoco aqui na região sem ter água. Só está tendo água nos aços, só presta pra os bichos. E assim mesmo é longe. É um pouco, um pouco de batalha, né? Mas faz parte das nossas vidas. A gente ama estar aqui, a gente gosta de estar aqui. E a gente já tem por certeza que todo ano é assim, as nossas batalhas sem água. Mas Deus nos mostra o meio que a gente faz sobrevivendo, né? Dizem que não tem o ditado pra tudo, tem os meios. Enquanto a gente tem a vida, tem a esperança, né? A esperança é a última que morre. E nós somos guerreiros. Nós não desistimos fácil, não. Nós somos insistentes, né? Nós não é desistir, é porque está feio. Mas a gente sempre está na luta. Sempre estamos lutando. É a flor do chiqueiro. A de alta esquerda pra botar... Ele botou o nome desse bode, mas só que eu esqueci. Mimoso, parece que é mimoso, né? É mimoso. Mas o do que chama aqui é a flor do chiqueiro. Aquele branco está ficando também um bode muito bonito. Aquele que está lá pertinho, ó. Oi? Está já completando aqui. Está completando o tempo. O velho está agoniado porque está ficando tarde. Solta. Abre. Liberando o paracatinga, gente. Está fraquinho, viu? Aí está fraco. Você está vendo que ele está fraco, né? Está vendo que ele está fraco? Bichinho fraco, 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 fraco. Caiu. Tem que dar ração. Tem que ter falete de milho. A criação da catiga não está toda aqui, não, viu, velho? Você pode se ligar que ela não está toda, não. Sempre, todo dia falta. Não. Vamos lá.